Oi gente, tudo bom? Vamos começar então mais um Domingo. Dessa vez o Domingo vai ser um pouco diferente, tá? Nessa semana que passou eu abri um e-mail para vocês, para que vocês pudessem mandar as suas perguntas, as suas sugestões, para poderem conversar comigo. E eu recebi alguns e-mails dessa semana, então hoje eu vou responder um desses e-mails que vocês me mandaram, tá? O e-mail que eu criei foi o domingood.com e através dele você vai poder mandar a sua dúvida em relação a algo da sua vida, ou se você quiser saber sobre os Estados Unidos, você também pode mandar para mim alguma pergunta, alguma coisa que você está interessado em saber, por esse e-mail, tá? Então esse vai ser o nosso canal de comunicação aos domingos, se você quiser participar dos domingoods, pode mandar o seu e-mail para domingood.com, que eu vou escolher sempre um e-mail para falar para vocês, tá? E eu queria que vocês me deixassem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês em relação a esse vídeo de hoje, se vocês gostaram desse modo, né? Dessa forma, desse formato de como eu estou fazendo, para a gente poder variar um pouco os domingoods também, tá? Que eu fiquei pensando muito essa semana, agora eu vou começar esse novo formato para vocês e eu queria o feedback de vocês aqui nos comentários, por favor, se vocês puderem dizer alguma coisa do que vocês acharam, tá? Então vai, o primeiro e-mail de hoje, né? Eu vou começar essa nova temporada, esse novo programa, lendo o e-mail da Gabriela e ela pergunta coisas sobre os Estados Unidos, tá? E eu vou ler o e-mail dela para vocês. Como ela não me disse se eu podia falar o nome dela ou não, eu só vou falar o primeiro nome, tá? Ela escreveu assim. Olá, Vanessa, tudo bem? Primeiramente, queria te dizer que eu adoro os seus vídeos e a sua energia. Obrigada, Gabriela, mesmo, de verdade. Um beijo enorme para você e obrigada para o seu e-mail, tá? E a pergunta dela é a seguinte. A vida aí nos Estados Unidos é a maravilha que todos falam? Pois eu estou terminando a faculdade e eu e meu marido queremos tentar uma vida aí. Em dezembro passado, né, no caso, fomos para Orlando e ficamos apaixonados pela organização do país e aqui no Brasil está muito difícil. Queria que você me desse alguma dica. Gente, é o seguinte. Existem algumas formas de você vir para os Estados Unidos, tá? Tanto visitar, obviamente, você pega o visto de turista e vem visitar, como você tem a opção de estudar aqui nos Estados Unidos. Você pode pegar um visto de estudante, você pode passar um tempo aqui nos Estados Unidos estudando. E no caso, Gabriela, eu acho que isso é uma boa opção para vocês, porque vocês estão terminando a faculdade. Eu acho que vocês podiam vir para os Estados Unidos para estudar aqui e continuar os estudos de vocês aqui nos Estados Unidos. Seria uma boa forma de vocês conseguirem ficar aqui nos Estados Unidos por um tempo, tentar se planejar e ver qual a melhor forma que vocês têm. É óbvio que não adianta você pegar a sua mala e mudar, gente. Não é isso, tá? Não adianta você fazer isso porque a vida vai ser difícil para você aqui se você fizer isso, tá? Então, assim, eu não aconselho você fazer isso. Eu acho que a melhor forma é você vir da forma legal, você tem formas de vir para cá, para os Estados Unidos, tá? Uma delas é vem estudar, você pode ter um visto de estudante. Existe um negócio chamado Loteria do Green Card. Eu lembro que o ano passado eu andei analisando, eu andei vendo e eu lembro que para o Brasil não estavam abertas as inscrições para a Loteria do Green Card, mas para outras partes do mundo estavam abertas. Eles escolhem, acho que, alguns países, porque eles vão... A ideia... Pelo que eu entendi, a ideia é mesclar os Estados Unidos com vários tipos de cultura, o que eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que a gente tem... Quanto mais culturas a gente tiver diferentes aqui, o país desenvolve melhor, tá? Então, essa era a ideia. Pelo que eu entendi, essa é a ideia. E acho que tinha muitos brasileiros já, minhas vezes, que a gente está invadindo o Orlando, né? Orlando! Orlando me espera, Orlando que eu vou, tá? Me espera que eu vou. Então, assim, acho que tinha muitos brasileiros já, então as portas... As inscrições... As portas... A inscrição para o Brasil não estava aberta, mas essa é uma opção também de você se cadastrar na Loteria do Green Card. Eu vou tentar achar o link, eu não vou prometer, tá? Mas se eu conseguir achar, eu deixo aqui embaixo no box de inscrição para você dar uma lida como é que funciona. A outra forma... A outra forma que tem, gente, é você arrumar uma americana e casar, né amor? Mas no caso, Gabriela, não é o seu caso, né? Estou respondendo seu e-mail, você já é casada. Então, eu aconselho você a vir com visto de estudante, tá? Estudar aqui nos Estados Unidos. É óbvio que é pago, tá, gente? Então, você tem que ter um dinheiro para se manter aqui. Mas existem... Nas próprias faculdades, eles têm os dormitórios que você pode morar lá enquanto você estuda. Então, assim, nada é impossível, mas precisa haver planejamento, tá? Eu sei que às vezes a gente se desespera porque a situação... Infelizmente, a situação do país não está boa nesse momento. Mas eu espero que melhore, tá? Só que a gente não sabe quando, né? E, de repente, as pessoas têm pressa de quererem resolver a vida. Eu entendo. Então, essas acho que são as maneiras mais fáceis, se eu posso dizer que são fáceis, as maneiras que eu lembro que você tem de vir morar nos Estados Unidos, tá? Seja provisoriamente, por um tempo, ou seja permanentemente, tá? A outra opção que existe também é você fazer um investimento aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem... Mas eu acho que para você fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, você precisa de pelo menos dois... Acho que é um milhão de dólares para você poder investir aqui nos Estados Unidos. Se eu não me engano. De 500 mil a um milhão de dólares ou dois milhões de dólares, se eu não me engano, para fazer um investimento aqui nos Estados Unidos. E assim você pode morar aqui. A outra opção é procurar um emprego numa empresa que tenha sede nos Estados Unidos ou que tenha alguma, né? Alguma companhia aqui nos Estados Unidos. E pedir transferência para os Estados Unidos. Essa também é uma opção, tá? Você trabalhar em alguma empresa que tenha sede americana ou que tenha alguma filial nos Estados Unidos e pedir a sua transferência. Isso também é possível. Isso também pode acontecer. Só que tudo leva tempo, tá, gente? Se você tiver dinheiro para investir no país, essa é uma forma de você vir para cá também. Ou se você trabalha em alguma empresa americana ou alguma empresa que tenha sede ou filial aqui nos Estados Unidos, você também pode tentar pedir a sua transferência para cá, tá? Essas são as formas que eu tenho na minha mente agora. Essas são as formas que eu pensei. Aqui, se você sabe de alguma outra forma, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu sei também que se você tem algum parente aqui nos Estados Unidos, Se esse parente é seu parente direto, como sua mãe, seu pai, se eu não me engano, acho que irmãos também, eles podem aplicar para o seu green card e pedir, chamar você para vir morar aqui, tá? Essa também é uma opção. Então, se você tem alguma outra opção que você sabe, por favor, deixa aqui nos comentários para mim. É muito legal. Uma coisa que eu queria dizer, gente, presta atenção. Uma coisa é você vir a passeio e outra coisa é você morar nos Estados Unidos, tá? São duas coisas completamente diferentes. Quando você mora nos Estados Unidos, é muito importante, assim, você precisa ter uma atividade, porque a vida aqui nos Estados Unidos, ela é relativamente calma, tá? Você precisa de carro para tudo. Aqui onde eu moro, você tem que ter carro. Se você não tem carro, você não consegue fazer nada, tá? Então, assim, você precisa ter uma estrutura para você conseguir viver nos Estados Unidos. Ou, se você não tem carro, você precisa morar em algum lugar perto dos grandes centros, né? Para que você possa fazer um supermercado, para que você possa sair. Senão, você vai ficar trancado dentro de casa ou você vai ter que andar a pé. Tem ônibus na minha cidade, então essa é uma coisa boa. Aqui na minha cidade ainda tem ônibus. Então, é uma coisa boa. Se você não tem opção de ter carro, você tem um ônibus para você se locomover, tá? Então, tudo isso você tem que pensar. Quando você vem a lazer, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Obviamente, você está passeando, compras todos os dias e tal. Mas a vida americana não é assim, tá, gente? A vida americana não é regada de compras. A vida americana é regada de muito trabalho, muito esforço. Só que é muito fácil morar aqui. Porque qualquer coisa que você tem que arrumar na sua casa, ou que você tem para fazer, é fácil de você fazer. Existe um lugar chamado Home Depot, que é um lugar que tem tudo, tudo para você construir e arrumar a sua casa. Se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários que eu posso ir com vocês até a Home Depot. Eu posso fazer um vlog, mas eu preciso que vocês curtam esse vídeo para eu saber. Ou deixe os comentários de vocês aqui embaixo para mim, tá? Se vocês curtirem o vídeo, eu vou saber que vocês querem que eu faça o vlog lá. E aí eu levo o Rodrigo, porque o Rodrigo ama aquele lugar e ele pode mostrar coisas interessantes para vocês também. Então, se for interesse para vocês, deixa aqui nos comentários para mim, ou dá um like aqui no vídeo para mim, para eu saber, tá? Então, assim, vida americana, morar, é totalmente diferente de vida americana viajar, curtir, tá? Então, tenha isso em mente também. Se você vier para os Estados Unidos querendo morar, venha sabendo aonde você vai trabalhar, ou se você vai estudar, aonde você vai morar, quanto dinheiro você vai fazer por mês, se você tem como viver com esse dinheiro. Então, tenha isso em mente, tá, minha gente? É isso, então, Gabriela. Espero que eu tenha respondido um pouco dessa sua dúvida, que eu tenha aberto um pouco a sua cabeça com algumas sugestões. E se você quiser participar desses novos domingudos, por favor, mande seu e-mail. E pode ser e-mail de outras coisas também, vida amorosa, se você brigou com seu marido, com seu namorado, se você brigou com a sua namorada, se você brigou com seu namorado, namorido, sei lá, qualquer coisa. Se você está com um dilema na sua casa, gente, eu adoro responder essas coisas, eu adoro falar de relacionamentos e vida. Vamos criar um divã diferenciado aqui aos domingos, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por toda essa repercussão que está tendo, pela companhia de vocês nos vídeos, vocês estão curtindo demais. Muito, muito obrigada, eu estou muito feliz. Fiquem ligados que o vídeo dessa terça-feira é o primeiro capítulo da minha reprodução assistida, então eu sei que você não vai perder. Terça-feira, às sete e meia, está lá, prontinho já para você. Vai entrar o vídeo do primeiro capítulo da minha reprodução assistida, tá bom? E a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada e a gente se vê nessa semana, às sete e meia da noite e domingo que vem tem mais domingudo. Beijo, tchau! Tchau!